A CIDADE NO BRASIL Quantas pedras um homem tem que quebrar para abrir caminhos? Quantas safras a mão tem que cultivar até colher a melhor uva? Quantos cortes até chegar ao melhor vinho? Todo vinho de exceção tem os seus segredos. Luiz Valduga, o vinho mais expressivo da nossa história. Tem safras e varietais secretos em edições limitadas. Foram dez anos para chegar ao primeiro corte. Novos cortes serão apresentados apenas quando fizerem justiça ao legado do patriarca da família. Luiz Valduga, um vinho de exceção, feito de grandes histórias. Luiz Valduga, um vinho de exceção. Legenda Adriana Zanotto